Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a sua? O que você come? Comida. Não tem, você não é dessa? Não é maconha, tá? Tudo. Mas eu gosto, eu gosto da minha vida assim. Acho que quando não era assim, eu queria que fosse assim. Se eu fico muito... Se eu preciso ter novidades, coisas pra fazer todos os dias, eu gosto que meu trabalho possibilita que cada dia seja um dia diferente. Nenhum dia vai ser igual. Antigamente, quando eu trabalhava todo dia com a mesma coisa, pra mim era chato. Adoro que eu falava. Gente, a Mara, contando o início mesmo. Não, a Regina... Eu era registrada. Ela trabalhava no banco CLT. Aí eu falava pra Regina, Regina, você tá ficando louca. Você trabalhava no banco? Qual banco? Pode falar. Pode? Santander. Nossa, eu também já trabalhei no Santander, puta que eu parei. Que inferno que era. Gente, Santander, ninguém tá falando nada de você. Tô sim, tô falando muito mal. Ai, caralho. Emílio Botinho morreu, ficou lá com a mulher dele, lá com a chimaria. Nossa. Aí eu falava pra Regina, amiga, sai desse trabalho. E todo dia eu reclamava. Tem uma história do tamanco. Todo dia era uma história diferente. Ela me ligava chorando que ela tava trabalhando e que tudo acontecia. De ódio, senhor. De ódio, de ódio. Trabalhava no banco, é desgastante, assim? Ah, mas faltava, metia o louco, dava atestado. Ela também faltava muito. Muitos atestados. A Regina, ela tava no médico todo dia. Então, a Regina é duas novas. Seram queimadas aqui pela minha amiga de Levos. Não, por isso que eu falava pra ela sair, né? Porque ia ser incrível. Você já trabalhava, tipo, com internet e tal? Não, eu trabalhava com política. Aí... Política. É ver que nós já é normal, né? Uma bancária, outra política. Aí, tipo assim, eu tava... Eu trabalhava com deputado, já tava perto de vencer meu contrato. E eu engravidei com 19 anos. Aí, tipo assim, eu não tinha o que fazer. E eu tinha uma boa desenvoltura já na internet. As pessoas já interagiam muito comigo. Foi só uma porta mesmo. Tipo assim, era o que eu precisava. Que desse tudo errado pra eu ter que fazer algo, pra me impulsionar a viver algo que era meu sonho. Aí, quando venceu o contrato com o político corrupto, aí você foi lá... Não, não era corrupto. Eu gostava. Eu gostava das pessoas que eu trabalhava. Só porque era político, eu já falo que é corrupto. Mas nem sei da vida educada. É, puxado. Mas eu gostava da equipe que eu trabalhava. Sempre foi muito legal. A gente fazia muitas coisas legais. E... Era mais que, tipo... O trabalho não era parecido comigo, né? Tipo, eu tava num lugar que meio que eu não me encaixava. E aí, eu quis sair. E, tipo, quando eu saí, eu vi que tava desenvolvendo legal as coisas na internet. E comecei a trabalhar com a internet. E aí, gente.